Fala, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o jogo por trás do jogo das mesas proprietárias. O que que acontece que talvez você tá perdendo uma oportunidade, ou até mesmo você não conhece, ou você tem algum receio de entender como que funciona uma mesa proprietária. E eu vou realmente, não precisa ficar nesse vídeo se você não tem intuito de ganhar dinheiro arriscando, querendo entender, sabe? Eu vejo muitas pessoas ali que acabam questionando uma coisa sem saber o que é, né? Mesma coisa eu querer falar que cerveja é ruim, sendo que eu nunca experimentei uma cerveja, né? Eu, realmente, eu não bebo. Então como que eu vou falar que cerveja é ruim? Eu tenho as minhas, vamos supor assim, eu tenho as minhas opiniões, mas não é certa, porque eu não bebo. Então não precisa, eu nem entro em detalhe quando a pessoa vem falar comigo de bebida. Falei, cara, eu não bebo, é uma opção minha, entendeu? Eu tenho a minha opinião dentro de mim, eu não discuto ela. Então sobre mesa proprietária, espero que você tenha essa mesma opinião. Falei, não entendo, não sei como funciona, então pra mim não me importa. Aí se não te importar, não precisa assistir o vídeo. Se te importar que você querem entender o jogo por trás do jogo, como que funciona uma mesa proprietária, entendeu? Ela realmente ganha dinheiro com o quê? Com provas, com traders, entendeu? Entendeu? Antes de mais nada, eu quero te dizer que uma mesa proprietária e eu opero pra um fundo já faz mais de quatro anos e tenho alguma experiência que eu posso passar pra você, entendeu? E essa experiência eu vou tentar passar aqui agora nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Suponhamos que você ganhe dinheiro de uma maneira no mercado financeiro, que, por exemplo, assim, você tem uma ideia de negócio e se, por exemplo, você tem uma ideia, né? Imagina, isso aqui é uma ideia. Você tem uma ideia e você acha que essa ideia é lucrativa. E essa ideia é o quê? Poxa, se eu tiver X traders operando pra mim o meu capital e esses traders provar pra mim que eles são bons, eles vão ter acesso ao meu capital e eu vou ganhar uma porcentagem, beleza? Essa é a primeira opção. Segunda opção. Eu sei que no mercado financeiro, 90% das pessoas ou mais não ganha dinheiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ganhar dinheiro com provas. Ou seja, passo uma prova pro fulano. Se ele passar nessa prova, beleza, eu seguro ele porque ele provou ser bom. Se ele passar por um limite ali, né? Passou pela prova, então passo 1 você já passou. Passou pela prova ali tudo certinho. Aí você vai pro passo 2. Você vai ficar durante 1 a 3 meses, tá bom? Isso eu já sei, tá, pessoal? Eu sei porque eu tenho pessoas que estão desenvolvendo mesa e eu opero pra um fundo. 1 a 3 meses numa conta simulada Onde essa mesa, né? Essa mesa que teve a ideia, ela vai passar o dinheiro pra você através das pessoas que perdem dinheiro na prova. Então, ela vai te sustentar durante 1 a 3 meses. Viu? Respeitou todo o gerenciamento? Passou tudo no prazo? No quarto mês, né? Que é o passo 3, você recebe uma prova. Uma conta real. E aí, o que que acontece? Olha o jogo por trás do jogo. Eu tô resumindo esse vídeo muito rápido pra você entender. Nesse passo 3, essa mesa, eles têm dinheiro. Eles têm muito dinheiro. E aí, o que que eles fazem? Eles fazem um copy trade da tua operação. Então, ou seja, quando você entra com um contrato lá na tua operação, que você já tá aqui no modo passo 3 em live, eles entram com 100. Porque você provou pra ele durante 4, 1 a 3 meses que você é bom, passou na prova, e você tá sendo lucrativo. Então, eles ganham. Enquanto você ganha uma vez, eles ganham 100 vezes. E aí, esse lucro aqui que você tá fazendo pra eles, ele vai te passar 80%. Então, você entendeu o processo? Por isso que eu falo que você não tem que criticar, as pessoas criticam sem entender. Eu nunca critiquei um fundo e nenhuma mesa. Mesa, eu tinha as minhas dúvidas até entender. Depois que eu entendi, passei a falar. Entendeu? Enquanto eu não tenho certeza daquilo que eu tô fazendo, não vejo gente sacana, não vejo isso, isso, aquilo, eu não falo nada. Eu sou um ponto morto. Ele falou. Vem um monte de amigo meu falar comigo. Ué, que tô fazendo o mesmo proprietário. Eu sei, pô. Bacana, né? Presta atenção nisso, nisso, aquilo e vai. E aí, depois eu vi que realmente existe um mundo aí que é um business. Então, é óbvio, eles estão ganhando dinheiro nas provas. Prova tá ganhando de um, ganhando de outro, ganhou de outro, ganhou de outro. Um pouco que 10 aqui reprovou e você passou. A estatística é essa. Menos do que 5% passa. Entendeu? Então, quer dizer, pra ter 5 traders, 95 reprovou. Desses 5, pra passar nesses 3 meses aqui, que você tem que ser bom, se passar é 2. Desses 2, eles fazem esse jogo aqui que eu te expliquei. Então, assim, dá pra criticar uma pessoa que tá fazendo isso? Não dá. É um business. Se você olha negócio como negócio, é um business. Aí você fala, ah, mas a corretora não paga. Você leu todos os formulários lá de como funciona, igual as que a gente opera, as que eu aprovo pro pessoal, as que eu opero aqui. Tem as regras, né? Regra 1, vamos lá. Regra 1, não faz rédio. Aí você vai lá e faz um rédio. Regra 2, não faz médio. Aí você vai lá e faz um médio. Regra 3, não pode HFT. Aí você vai lá e quer passar numa prova com HFT. Você entendeu? Aqui, aqui, eu costumo dizer, eu que já morei em vários países, eles falam muito que as pessoas têm aquele jeitinho brasileiro. Você tá querendo... Eu não tô falando que é você, tá? Mas a pessoa tá querendo levar o jeitinho brasileiro. Você entendeu? A pessoa tá querendo levar o jeitinho brasileiro. Ao contrário. A pessoa tá querendo levar o jeitinho brasileiro aqui. Ela sabe que não pode e ela faz. E aí depois sai criticando. É a mesma coisa que você tem um relacionamento com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido. E você ficar com ele durante 10 anos, suponhamos. E foi bom durante 7, 8 anos. E aí esses 2, 3 anos que vocês estão num processo ali de desentendimento, esse tipo de coisa, você mete a boca na pessoa quando sai do relacionamento. Poxa, cara. Isso é levar o jeitinho brasileiro. Seja cético. Fala, não. Durante 7 anos deu certo. Depois a gente não deu certo durante 3 anos. E aí a gente decidiu terminar. Ponto. É a mesma coisa. Não, realmente. Eu tentei passar na prova. Fiz HFT. E eles não aceitam HFT. Aí fui solicitar saque. E eles não me pagaram. Pronto. Você tá errado. Aceita o erro seu. É erro da sua parte. Não é da parte de uma corretora. A corretora, ela é um business. Então, esse business aqui, ele existe. Quanto mais pessoas reprovar, mais dinheiro eles vão ganhar. Essas pessoas que passam pro nível 2 aqui de aprovação, essas pessoas aqui que vai pro nível 1, 2, 3 meses, são pessoas que estão merecendo. Então, elas estão lucrando. Então, com o dinheiro das aprovações, eles vão pagando isso aqui. Porque nesses 3 meses, você que passou na prova, você tá operando em uma conta demo ainda. Depois desses 3 meses que você vai receber uma conta real. Então, joga o jogo de maneira correta. Entendeu? Ah, tá. Tem mesas scan. Tem, cara. Como qualquer negócio, tem as pilantra. Você acha que não tem corretora normal aí, de Forex, que não é nem de mesas proprietárias, que é falcatrua? Tem um monte. E o que a gente vai lá? Recomendo. Igual eu. Eu opero Roboforex. Muito boa. Recomendo pra todo mundo. Sem medo. Anos que eu trabalho com ela. Se eu mostrar aqui os resultados meus aqui pra vocês verem. Vamos lá. Vou abrir aqui. Olha aqui. Lucro. Tá vendo? Essa semana, 911, 1.300 dólares. 3.400 dólares. Acontecer em Roboforex. Tenho saco solicitado. Posto lá no meu grupo pra todo mundo. Olha, mais de 15 mil dólares de lucro. Mais de 43 mil dólares de lucro. Aqui tem mais de 60 mil dólares de lucro. Agora, tipo, vou condenar uma corretora porque o fulano de tal, né, não recebeu o saque dele. Não, é você que tem que ter tua experiência. É você que tem que realmente... Não, é claro que você tem que ver. Pô, 90% das pessoas estão falando que esse negócio aí é frio. Aí você não entra. Mas se tem uma pessoa falando, poxa, né, não dá pra criticar. Tem que ter a tua vivência. Igual as pessoas falaram quando eu fui viajar pro mundo, né, passei por mais de 10, 15 países aí. Morei. Estudei. Curti minha vida. Todo mundo falou, você nunca mais volta pro Brasil. Eu tô no Brasil. Então, você tem que ter a tua experiência. Tem que ter a tua vivência no negócio. Não dá pra criticar aquilo que você não conhece. Entendeu? É igual se eu falar pra você. Igual, eu tenho um robô aqui. Só pra vocês terem uma ideia, né? Nem ia mostrar, mas eu vou mostrar. Tem um robô aqui, ó. Desde 2020. Olha a curva de capital dele. Né? Agora, se eu mostrar o backtest de volta, ó. Pior cenário, 20 mil dólares e faturou 271 mil. Agora, vou além. Vou além. Olha as transações. Qual que é o meu máximo de volume que eu utilizei nesses trades? Vamos lá. Ó. 1.02. Quem, em sã consciência, falaria isso? Acreditaria que eu tenho um robô que, dentro dos últimos 15 anos, saiu de 10, dos últimos, desde 2020, né? Quatro anos, saiu de 10 mil dólares pra 270. Mas você entende que ele tem um juros sobre juros dentro dele? Ele não é uma curva linear? Os primeiros trades, se a gente pegar por data, né? Vamos pegar por data aqui, ó. Oferta. A primeira oferta até a última, né? Vamos pegar aqui, ó. Primeira oferta. Olha com quanto ele opera. 1.004. Agora, vamos ver a última oferta. Ou seja, seria... Esse aqui foi lá em 2020, ó. 6 do 1 de 2020. Estou operando com 0.004. Eu estou iniciando 10 mil dólares, gerenciando o meu risco e tal. Vamos ver agora, ó. 2024. Olha com quanto ele opera. Com 1. Por quê? Com certeza que eu já estava com mais de 200 mil de lucro. Operando com 1 contrato. Aí você fala, não, existe robô que faz isso. Olha isso aqui. Olha meus resultados. Olha lá no coptrade. Entendeu? Então, não dá pra criticar as coisas sem você ter a tua própria experiência. Então, entenda isso que vocês vão ganhar muito, mas muito dinheiro no mercado. Tá ok? Muito mesmo. Porque eu vejo pessoas aí... Cara, é... Nossa senhora. Eu vejo pessoas criticando coisas que elas não provaram. Entendeu? Não tem a experiência. Não tem a vivência. Realmente, não. Não passou pelo processo. Entende? Então, passe pelo processo. Entenda como funciona aquilo. Aí depois, não, não tive boa experiência. É igual, vamos falar de marketing multinível, né? Pô, entrei e tal, 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 mas o cara foi lá e entrou numa... Por exemplo, Telex Free. Bebom. Essas empresas aí que... Golpe, golpe. Eu conheço pessoas que trabalham numa empresa chamada Amway há mais de 10 anos. Tem a sua rede, tem as pessoas que trabalham com ela, tem produtos maravilhosos. Quem não sabe, a Amway é a primeira multinível no mundo. Nasceu nos Estados Unidos, hoje tá em... Acho que pelo menos em mais de 100 países. Aí como que eu vou criticar? Eles que criaram o multinível, que era o vendedor de porta em porta. Como que eu vou criticar o multinível se tem uma empresa ali faturando? Eu entrei na empresa. Errada, vamos dizer, né? Se eu tô condenando. E tá tudo bem, eu entendo, né? Mas você teve uma experiência ruim. Mas não que é aquela... Aquele... Vamos dizer, aquela coisa ali é ruim. Não que aquilo é ruim. Você teve experiência ruim. É diferente. Mesma coisa que falar que o day trade não dá dinheiro. Não, cara. Não dá dinheiro porque você teve experiência ruim. Sim, entenda. Vai mais a fundo, estuda mais, se dedica mais. Além de se dedicar mais, esteja com pessoas que ganhem dinheiro no mercado. E aí você vai tendo as suas experiências novas. E ali vai cobrindo as experiências ruins. Porque as boas vão chegando. Ou você acha que quando eu comecei, desde 2017, no mercado, eu tive experiência boa. Nada, cara. Eu ganhei 80 mil ali em 30 dias. Mas eu levei um cacacete do mercado. Eu não sabia nem o que era payroll, que ninguém tinha me ensinado. Eu perdi tudo. Aí eu vou falar, não, minha experiência ruim. Não é. Eu tive experiência boa. Porque eu ganhei. Eu só preciso aprender a perder. Eu não quis aceitar a perda. E aí a gente vai. E eu falo, não. Faz um exame de consciência. E eu falo, não. Realmente, isso aqui funciona. Eu só tenho que aprender a fazer o certo. Aí fui pra fora. Fui estudar. Fui entender. Entendeu? Agora você fala, pergunta pra mim de criptomoeda. Eu não sei, cara. Eu não entendo nada de cripto. Nem fico a fundo. Eu entendo de mercado brasileiro. Eu entendo de juros. Eu entendo de arbitragem. No mercado financeiro, eu já fiz bastante. Eu entendo de trava de alta. Trava de baixa. Venda coberta. Operações com opções. Alguma coisa do tipo. Eu entendo. Forex. Entendeu? Eu tenho leitura gráfica. Eu tenho experiências com coisas que não funcionam. Que eu te dou garantia que não funcionam. Porque eu fiz backtest aqui de anos e anos e anos. E o negócio não deu dinheiro. Você fala, ah, padrão gráfico de mercado dá dinheiro. Eu fiz backtest aqui com robôs de anos e anos e anos. Talvez o que dá dinheiro é o feeling. Mas o robô de padrões não funciona. 90% dos indicadores que existem no mercado não funcionam. Por isso você tem que criar o teu. Você tem que juntar ali pelo menos 3, 4, 5 confluências. Para poder criar o teu próprio negócio. O teu próprio indicador. Entendeu? Igual o T911. Ele junta 9 configurações. 9 confirmações. Para poder montar um trade. Então, por isso que ele funciona. Beleza, pessoal? Então, eu só quis fazer esse vídeo aqui realmente. Para você ver o que funciona e o que não funciona. O que dá dinheiro e o que não dá dinheiro. Não saia criticando sem entender não. Porque você precisa entender o negócio aí. Porque, moça, você vai fazer isso aqui. Mas isso aqui é um overfit. É um resultado mentiroso que eles dizem. Então, tá bom. Espera daqui. Espera. Nós estamos em 2024. Espera em 2028. Você vai ver. Quanto de dinheiro. Quem está lá no COP, pelo menos. O TQM2 e o M3 é esse robô aqui. Quem está no COP vai ver. Quem estiver conosco vai ver. Quem sair, tudo bem. Está tudo certo também. Está no seu direito. Mas, o longo prazo mostra muito. Eu tenho COP com 450 dias operando. Todos os meses lucrativo. Eu tenho COP assim. COP trade. Pessoas copiando minhas operações. Tem gente que está comigo desde lá do início. Esses 500 dias estão comigo. Tem gente. Entendeu? Estão comigo firme. Fazendo ali, ó. Dobrou capital. 150%. Tem COP até de 170%. Vocês vão ver na hora que começar a fazer esse juros sobre juros aqui. Aí, você vai ver o negócio pegar fogo. Beleza? Então, é isso aí. Sucesso para você. Bons trades. Eu só quis fazer esse vídeo aqui como um alerta. Às pessoas aí que estão céticas ou mal orientadas sobre mesas proprietárias. Tá ok? Esse é o jogo por trás do jogo. Um abraço. Tchau, tchau.